Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso ficar Se o carinho me engana Sua ausência tão estranha Se o futuro me atirar Uma lágrima não baixar Se o futuro me atirar Se o futuro me atirar Se o futuro me atirar Uma lágrima não baixar Não Não basta Uma lágrima não baixar Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Seus segredos O seu mundo Faço muito Mas não mudo E tudo aquilo Que não conta Pensa bem Que não há outra Não tem uma falta de juízo Seu seu próprio castigo Se for tudo Mentira Não tem uma falta de juízo Eu não posso Eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Eu não posso mais ficar Seu carinho engana Sua ausência tão externa Se por tudo mentira Uma lágrima não baixa Seu amor real não arde Esse furo tão frágil Se por tudo mentira Uma lágrima não baixa não Uma lágrima não baixa Eu não posso mais rir Eu não posso mais rir Seu segredo, o seu mundo Faço muito, mas não mudo Em tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Sem mal não, juízo Seu sangra, meu castigo Se por tudo mentira Uma lágrima não baixa não Eu não posso mais rir Eu não posso mais rir Eu não posso mais rir